Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar todos os presentes nesse segundo dia, na verdade, do evento de Educação e Cidadania aqui da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, juntamente com a Universidade de Salamanca. E gostaria de cumprimentar especialmente nossa convidada realmente especial, que, desde o início da gestão da professora Mônica, esperamos a vinda da professora Pilar aqui à Ribeirão Preto, que é um momento muito especial para a faculdade. Falo com certeza também o nome da professora Mônica como diretora, mas como presidente da Comissão de Relações Internacionais, essa parceria com a Universidade de Salamanca, que já rendeu tantos frutos para a Faculdade de Direito de São Paulo, do Largo de São Francisco, e que, com certeza, gerará muitos frutos aqui em Ribeirão Preto também. Então, agradecemos muito, é uma honra enorme contar com a presença da professora Pilar. Cumprimento igualmente os professores Evandro Capano, o professor Marcelo Mazotti, aqui que também já é nosso da casa, para essa discussão importantíssima, de um tema que sempre, na universidade, nos pauta a nossa diária, tanto em relação à internacionalização, mas em todas as questões de qualidade da universidade, que é a mesa de debates de hoje, com o tema Direito à Educação de Qualidade e Rankings Universitários. Então, não perdendo mais tempo aqui com essa introdução, mas passo a palavra à professora Pilar para as considerações. Muito obrigada, Alessandro. Muito obrigada a professora Mónica por ter me convidado a esta Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, que já, como os dizei ayer, é minha outra universidade, a Universidade de São Paulo. Agradecer, como nos habéis tratado, já ayer participamos em um pequeno debate, e, bom, nos habéis recebido estupendamente, con o qual quer dizer que volveremos. Ver todas caras conocidas, isto é, casi que vamos a fazer um debate, porque todos somos caras conocidas, que temos casi todos o mesmo origen e já nos une unha gran amistade. Eu vou falar da competitividade da educación superior, especialmente dos rankings. Não quero adjudicar esta ponência, porque esta ponência eu a preparé no seu dia e a publiqué con Victoria, unha estudiante de doctorado que está aí. Entón, bom, trabajamos juntas, e já conhecemos o ámbito anglo-norte-americano, e eu conhecia máis o europeo, entón, bom, fizemos unha conjunción dos dois modelos. Vou falar un pouco e, depois, se queréis, facemos o debate sobre os rankings. Tu tamén conoces o modelo marcelo-norte-americano, tu conoces tamén o europeo, entón, bom, podemos falar un pouco. A movilidade actual dos estudiantes, de capital e do mesmo conhecimento, faz que as universidades estén imersas en un sistema competitivo europeu, ibero-americano e global. E isto non o poden eludir. A pesar de que hai sistemas tamén endogámicos, e aislacionistas, con principios medievales e canónicos, todavía, sobre todo, no nosso país, que non queren e non aceitam esta movilidade e esta competitividade entre estudiantes. Bueno, a movilidade faz necessario, como todos sabéis, unha herramienta para dar información ás familias, ás estudiantes, para que sepan en que situación están as distintas universidades do ámbito global. E unha das maneiras máis importantes para dar esta información ás familias e aos estudiantes é a través da herramienta que denominamos ranking. Por iso, é a importancia que ten estes rankings e a necesidade do estabelecimento de unhos indicadores comunes que estén de acordo e que sean recíprocos entre todos os países, cosa que, hasta o momento, non hemos conseguido. Logo veremos, cando analicemos, que é o ámbito imperante, son os indicadores do ámbito euro, pero no norte de Europa e norteamericano. O papel creciente da competitividade en a educación superior foi sido objeto por parte dos académicos de debate. Garibobo estudiou os efectos do bienestar en relación con o maior incremento de competición entre universidades e concluía que esta competición pode llevar a resultados óptimos dependendo dos incentivos maiores ou menores estabelecidos por o Estado, por cualquera dos estados, a través do sistema de financiación. Este autor se está refirindo, sobre todo, aos países en que a financiación está en función do rendimento. Isto, por exemplo, non sucede en o nosso país. Noso país, as ayudas ás universidades non se dan en función do rendimento, si así, en outros países. O que foi presidente da Universidade de Harvard nos anos 80, Derek Buck, defende sempre que para lograr a calidad universitaria é necesario buscar unhos mecanismos que promuevan a motivación. Há moitas vías de motivar aos profesionales. Unha destas formas é dando reconocimento ao seu trabalho, movilizando en grupos pequenos, ofrecendo fondos para llevar a cabo tareas interesantes docentes e investigadoras, apoiando as posibilidades de promoción académica e profesional e establecendo objetivos claros. Estas e outras moitas vías son as que nos poden conducir ás persoas a trabajar motivados, aparte das amenazas e sanciones negativas. Siguendo a Baudere, nos dice que unha vía obvia para generar a motivación no ámbito universitario é, desde logo, introducir algunas formas de competición. A competición en nosa cultura, o que ofrece, dice él, refiriéndose á cultura norteamericana, é un poderoso incentivo para ganar, tanto se o premio sin dinero ou en reconocimento ou simplemente la tranquila satisfacción de saber que estamos por encima de nosos adversarios. Aunque tamén, como se ha aprendido, o problema da competición é a menudo un estímulo demasiado poderoso e causa que os participantes un gran desgaste e dediquen máis esfuerzo a accións destructivas ou se recurra a medios non éticos que requieran a proliferación de reglas e salvaguardias para mantener a rebeldidad dentro destas determinadas reglas. Nosotros coincidimos exactamente con as palabras do professor Derek Buck porque, a veces, esta competición é moi buena e é sana, pero, já sabéis, todos os que conocemos como son as universidades, hai universidades en que estes datos que tínen non son reales. A veces, já conocen como funcionan estes procedimientos e ofrecen datos que non son para situarse nos primeiros postos. Hai varios ejemplos e exemplos minoritarios onde as universidades que han falseado os seus datos se han situado nos primeiros lugares e, logo, han sido detectados. Entón, sabemos que é un arma moi buena a competición, pero a competición, sempre que sea con unhas reglas de juego claras. Coincidimos con o professor como hemos dito de Red Book en a importancia de reconocimento, herramienta esencial, non só no no ámbito universitario, sino tamén en todos os ámbitos, pero, quizás, sea no ámbito universitario onde esta herramienta ha estado máis abandonada. Nosotros entendemos o mecanismo de reconocimento como unha fórmula para conseguir grandes cuotas de calidad. Sí que, hablando do reconocimento que é tan importante, sobre todo, no mundo universitario, eu recomendaría que leñerais unha obra de Brennan y Petit que se titula El reconocimento. Creo que non está traducido ni ao español ni ao português, pero é unha obra importantísima para todos aqueles que trabajamos no ámbito universitario. En a actualidade, para poder competir Europa e Iberoamérica necesitan conocer as herramientas anglo-nortoamericanas, que son as que predominan no mercado. O importante é que conozcamos esos sistemas e técnicas de evaluación que utilizan en ese contexto. Europa e Iberoamérica ten un nivel de calidad apto en as universidades. Tenemos o exemplo da Universidade de Sao Paulo e eu creo que a Universidade de Salamanca ten tamén uns estándares de calidad alto, pero non se encontran dentro dos primeiros postos dos ranques universitarios máis prestigiosos. Que deve facer o ámbito iberoamericano e o ámbito europeo, non o anglo-europeo, sino o resto de Europa? Que deve facer? Pois deve facer dous cosas. Se poden tomar dous decisións. Unha, conocer todos estes mecanismos e jugar con as mesmas reglas que juegan nos Estados Unidos. E outro que podemos facer? Pois somos, 600 millóns de hispanohablantes, que vosotros os consideramos tamén como hispanohablantes, e, entón, buscar un ranking comun con unos indicadores comunes para todos para poder competir. Entón, esta decisión se teña que tomar en este ámbito. Que vamos a hacer? Tomar esta decisión ou decir e negociar entre todos os países que non estamos en o ámbito anglo-norteamericano unos indicadores que podamos para poder competir. Isto é curioso porque as escuelas de negocio como já sabéis foram as primeras que empezaron con estes rankings. E as escuelas de negocio españolas al principio os rankings estaban moi por abaixo. Pero, que decidieron as escuelas de negocio como IES, IECA, de todas estas escuelas? Que decidieron? Que ellas querían competir con estas reglas. Aprendieron estas reglas. E agora, as escuelas de negocio se vais ao ranking as primeras son as españolas. Pero, fijaros que paradoja se dá porque os profesores que están en esas escuelas de negocio son profesores que tamén están en a universidad pública. Entón, as escuelas de negocio esos profesores se encuentran nos primeiros postos e en o resto de sus universidades non se encuentran entre os primeiros. Entón, fijaros como é o sistema. Pero, bueno, se tendrá que decidir que quere hacer este ámbito. A competición nos dice de Pizkin é consustancial ás sociedades pluralistas. O objeto é sacarle á mesma o máximo provecho. Edward Cook, gran jurista do siglo XVII, presidente do máis alto tribunal inglés e unho dos inspiradores da lei antimonopolio de 1624, desenvolveu un siglo antes que Adam Smith expusese a súa tesis económica da competición unha teoría de regulación dictando resoluciones contra os monopolios e incitando a competir. O conflicto sempre sabemos que é inerente á sociedade, portanto, é inerente tamén ao ámbito universitario e as distintas formas que se llevan a cabo os fines de la universidade, que son docencia, investigación e servizos. É preciso que ese conflito se transforme en unha confrontación cívica á través de unha aceptación de la competición para que o jogo democrático sea justo. Debemos establecer unhas herramientas comunes que sirvan para a maioria das universidades e que a maioria de as universidades acepten estes resultados. As universidades están en situación de competencia constante con o resto das universidades, é a dizer, luchan por situarse en unha posición cada vez máis ventajosa, se esforzan por conseguir os mellores alunos e investigadores, os mellores docentes, a mellor financiación, as mellores estructuras, así como conseguir premios e reconocimentos internacionales. Refiriéndose aos estudiantes, un informe elaborado por a Comisión Europea de Universidades já en el año 2003, moi gráficamente describía a competencia para a captación de alunos que deberán realizar as universidades. E dizía así o informe, en vista da competitividade existente na captación de estudiantes, as instituciones de enseñanza superior serán forzadas a utilizar técnicas de captación para poder situarse ventajosamente no mercado internacional, incluso se estes esforzos son contrarios á cultura e ás costumbres académicas establecidas. O mesmo informe, refiriéndose tamén ao personal investigador das instituciones de enseñanza superior, indicaba que a maioria dos países han puesto en práctica unha serie de medidas para impedir a fuga de cerebros e, ao mesmo tempo, fomentar a captación de cerebros. A maioria das instituciones de enseñanza superior todavía deve definir o seu próprio perfil institucional con o objeto de poder apuntar aos mercados as suas correspondentes prioridades. Para poder competir, é claro que temos que situarnos en situaciones afines, cosa que, até o momento, e na actualidade, non ha sucedido. Isto é un pouco a introducción sobre a competitividade. Isto é fruto de un grupo de investigación, con o qual o trabalho é super extenso. eu somente vou fazer unha reflexión. Entramos en o que serían os rankings. Creo que non me quero pasar dos 20 minutos que tengo. Os rankings son o resultado do processo de evaluación apoiándose en uns indicadores establecidos previamente, realizando por diferentes organismos e ubicados en diferentes países. Debemos reconocer que a metodología que utilizan os rankings para a realización dos mesmos, así como os indicadores, son motivo de diversas discusiones en o ámbito académico. Pero non é menos certo que estes rankings ten un gran atractivo á hora da elección de universidade por parte das familias e dos estudiantes para realizar seus estudios, para recibir financiación, para definir políticas educativas en seu ámbito cultural, tamén por parte dos responsables da educación superior. Por tanto, é necesario que as nosas universidades establezcan as necesarias herramientas para que podan encontrarse nos primeiros lugares destes rankings. Como principio general, ao começar a falar deste tema, debemos de tener en cuenta que a calidad das universidades non se pode medir en términos exactos, aunque queramos, já que os contextos económicos, sociales e culturales son moi, moi diferentes de uns países a outros. Os rankings universitarios cobran cada vez máis relevancia en o ámbito internacional. Estos, como já hemos indicado, comenzaron a súa andadura já hace varias décadas en Estados Unidos e nos países anglosaxones. Fuera dese ámbito, a excepción dos reconocidos en Asia e Japón, existe moi poca tradición en este campo, aunque haian ido surgindo já algunos moi pequenos en Europa e tamén en España. Os rankings universitarios o que tenían como misión era servir de guía ás familias, como já hemos dicho, ás estudiantes á hora de la elección da universidade, que sea adecuada para a súa formación, ás profesionales para seguir desarrollando a súa carrera profesional e ás empleadores como referencia para saber cuáles son os profesionales mellor cualificados para a súa negocios. Por tanto, cobran cada vez máis relevancia en o ámbito universitario global. Cada unha está basada en un conjunto de criterios de calidad académica. Por suposto que cada unha elige os criterios indicadores que son máis relevantes para a calidad académica. O resultado destes procesos evaluativos, os que estamos en o ámbito universitario já o conocemos, é unha clasificación de universidades en función das puntuaciones obtenidas e, como consecuencia de elles, o reconocimento das que han obtenido os mellores postos. Os responsables de unha dos rankings sobre universidades dos Estados Unidos e USNEO indican que o ranking é un punto de partida, é de un inicio para unha elección final. Pero eles mesmos reconocen que esta decisión final deve tener en cuenta outros factores intangibles que non se poden medir, como dijimos antes, como son os aspectos de tipo personal, a localización dos campos, as ayudas financieras e outros que non poden reflejarse nos rankings. A hora de elaborar os rankings é importante tener en cuenta as demandas dos estudiantes e iso non suele suceder. Como dixía antes, Derek Buck, que foi rector da Universidade de Harvard, dixía que só cando a competencia é profunda e os estudiantes están ben informados sobre as opcións e as necesidades, se consigue o primeiro resultado da educación e motivo de proveito da mesma. Os rankings convencionales con unha evaluación sobre o que cada institución hace para extender os métodos de enseñanza e aprendizaje, isto é o que falta, dice Bondere, que estes rankings non son convencionales e que non sirven para que os métodos de enseñanza e o aprendizaje se extiendan. En consecuencia, a calidad da enseñanza e da educación han dado pasos moi pequenos na dirección adecuada como indica Derek Buck. Hablando dos tipos de rankings, podemos dizer que existen varios tipos de rankings, nacionales, internacionales, continentales e dentro destes hai distintas clasificaciones dentro dos rankings que, a sú vez, poden establecerse sobre titulacións concretas, sobre universidades, etc. En Europa, estes rankings se vinculan máis sempre ao sistema educativo. Isto ten seu sentido, xa que a visión dos estudiantes europeos non é fijarse en unha titulación concreta e, despúis, na universidade. En Estados Unidos pasa o contrário, non no ámbito anglosajoso. Primeiro se fijan na universidade e, depois, se fijan na titulación. En Europa, sucede ao contrário. Por tanto, partimos, como veréis, de planteamentos moi distintos en cuanto á elección, lo cual nos parece importante tener en cuenta a hora de establecer indicadores comunes, como seria a propuesta que logo faremos. Non me vou detener moito nos rankings, porque eu creo que todos os conocéis. O ranking de Times Higher Education é unha das máis importantes. bueno, esta tiene distintos indicadores. He hecho unha tabla, pero como non te traído a diapositiva, establece unhas áreas de indicadores e potencia cada unha e puntúa cada unha desas áreas. Entón, valora a enseñanza, o ambiente de aprendizaje sobre un 30% sobre o 100%, a investigación, as citas e a influencia na investigación, ingresos da industria, panorama internacional, o personal, os estudiantes e a investigación. se veis os indicadores de estos rankings, prácticamente o que máis potencian é a investigación, porque se sumamos a investigación, o volumen, os ingresos e a reputación junto con as citas, que son resultado da investigación, supone un 60% do ranking. E valora tamén o panorama internacional un 7,5%. Logo faremos a comparación con eles, con os distintos rankings, e veremos os indicadores. Temos outro, o ranking Shanghai Yowton University, que tamén utiliza unha serie de criterios, de indicadores, que os divide en tres áreas, calidad en a educación, en a institución e na investigación. Este ranking establece tamén e dá un peso preponderante a lo que é a investigación. Entre a suma de ellos, de todo o que tiene a investigación, utiliza o 60% do que tiene que ver con a investigación. Logo veremos e añadiremos algunhas cuestiónes que non vemos en isto. Bueno, vemos o Use New, que tiene tamén bastante tradición. Este cambia un poquito, tiene menos peso especifico a investigación en él e, sin embargo, introduce capacidade para retener o estudiante, que é importante, a tasa de graduación e a donación dos alunos. agora, cando veamos isto, veremos a ver que pasa con estes indicadores e que quere decir isto. Bueno, e o ranking de AsiaWeb, que é un pouco como a Use News, con os mesmos indicadores. que leitura se saca destes rankings? Bueno, pois, a leitura que se saca destes rankings é que os indicadores son indicadores que benefician as universidades anglo-norte-americanas. Non se ten en cuenta universidades como son as universidades do ámbito ibero-americano europeo, Europa do sur, que son menos economicistas e máis de servicio público. Entón, non se ten en cuenta. En cuanto a la investigación, se temos que hablar destes rankings, a mí me parece que a investigación en os rankings teña que tener un peso importante. Pero este peso importante da investigación teña un sesgo. ¿Cuál é ese sesgo? O sesgo é que os investigadores norteamericanos poden publicar en seu mesmo idioma, con lo cual, já supone unha ventaja competitiva con o resto. os investigadores que somos de outros países para publicar, que tenemos que publicar en esas revistas científicas, porque senón non nos puntúan. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, controlar un idioma distinto ao noso, escribir un idioma e aprender sus propias reglas que non son as mesmas reglas e os mesmos mecanismos que utilizamos en nosa producción científica. Entón, aí já tenemos un handicap. que pasa habéis visto que en uno de los news, uno de los indicadores é as subvenciones que dan os estudiantes. É o 5% do presupuesto da universidade, que é un porcentaje moi alto. Que pasa, por exemplo, en Europa non hai esta costumbre de dar dinero, así como na universidade de Harvard, vemos que cada sala tiene o nome de un potentado que le dá unha donación, pois aquí non temos ese problema, non habría ninguna donación. Que pasa con a internacionalización? Con ese indicador, que algunos ranking non o contemplan e outros sí, ese sí que me parece que tamén é un indicador real e que todas as universidades nos podíamos medir. É moi importante a demanda que hai de docentes para ir a unha ou outra universidade, porque iso quer dizer que as universidades están ben reconocidas, porque dá-nos cuenta que na maioria de todos estes rankings a información se obtiene a través dos pares, é a dizer, dos nosos colegas de outras universidades. Entón, a internacionalización sí é importante. Os ingresos por estudiante, nosotros non o podemos, é imposible, porque nosotros somos universidades, a maioria públicas, españolas, moi bonas universidades, públicas, pero recibimos o dinero da comunidade autónoma justo para isto e nadie nos subvenciona nada. Se sacamos para a investigación o dinero é a través de proxectos europeos, que é a través de onde temos. Pero tamén outro dos rankings, que é o QS, este introduce tamén como unho dos indicadores os premios Nobel que se tengan de alunos e os premios Nobel que estén dando clase como docentes. Fijaros, isto é moi bono, sí, a mí isto me gustaría, non? Pero tendremos que ser realistas. Como unha universidade, como a Universidade de Salamanca, que se la ve mal para pagar al profesorado e para pagar al personal, pode contratar na universidade a un premio Nobel, que tenha sido estudiante ou que tenha sido profesor. Pero non está o tema aí. O sesgo viene porque ese premio Nobel non nasce aquí como este vaso ou como un árbol. Ese premio Nobel foi formado nas universidades, talvez ese premio Nobel estudou en Barcelona, se vino á Universidade de Sao Paulo, fez o postdoc, se foi á Universidade de Lobaina, fez o doctorado, se foi á Estados Unidos, fez unha instancia de investigación. Entón, que pasa con esas universidades que han formado ese premio Nobel? En que le repercute? Entón, bueno, esto é para que nos demos cuenta que estes indicadores están hechos para favorecer al ámbito anglo-norteamericano e non ten en cuenta o nosso ámbito. Entón, habría que hacer ou bien negociar con as universidades porque já estamos en o ámbito global. Eu sempre digo que já tantos programas de estudio en Europa, en Iberoamérica, en Estados Unidos, já tendríamos que conseguir, e non o conseguimos, e parece mentira que o ámbito da educación, que sempre tendría que ser o de referencia, non haiamos conseguido pactar entre todos uns indicadores justos para moedir as universidades. Entón, bueno, aquí o debate é, e agora podemos debatir sobre isto porque tamén eres experto nestes temas, podemos debatir sobre isto e pensar que se debería facer. Eu creo que se tendrían que sentar, hai tantos organismos internacionales dedicados á educación, sentarse, facer os mesmos programas, formar unha unidade de crédito para todos comunes, que os estudiantes pudieran, porque é importante a internacionalización, pero a veces a gente non quere ir á programas internacionales porque logo cando volve á sú universidade tene problemas. A medida non é igual, por exemplo, nosotros un máster que se face en España, se vinéramos á Universidade de Sao Paulo, non se convalida, por que? Porque non tene o número suficiente de créditos que tendría que ser. Medimos o grado, nosotros en cuatro anos, en outros países de Europa o grado se divide en tres. Entón, todo isto son cuestiones que tendríamos que ver, porque estamos hablando de unos rankings que nos imponen e unos rankings que realmente non miden por igual a calidad das universidades. E eu creo que tamén, ademais, daros cuenta que o de los rankings son procedimientos já establecidos. Entón, el que unha vez se ha situado en o número uno, já sabe a metodología. E cando tú conoces a metodología, consigues llegar e volver a chegar. Por iso, sempre as mesmas universidades son as que están nos primeiros lugares. Pero hai moitas universidades que todavía non conocen esa metodología ou que non ten infraestructura ou medios económicos para conseguirlo. E isto é así, é a disfunción, que non non as universidades que están aí á cabeça, que sí, en realidad, son moi bonas universidades, eu o reconozco, pero non todas as que son bonas están nos primeiros lugares. Entón, aquí eu creo que isto é un debate que devemos facer e que en o ámbito da educación deberíamos luchar porque isto termina de unha vez por todas e que non se impongan sino que todos podamos pactar nos indicadores justos. E, isto é o que vos quería comentar. Agora já preguntamos, que seguro que vosotros tenéis mucho más que decir. Obrigado. Muitíssimo obrigado, professora Pilar, porque com este tema importantísimo para as universidades, a expertise da senhora que a gente poder discutir, iniciar estas discussões é fundamental para que a gente possa avançar exatamente num tema tão polêmico e que, como a senhora disse, na verdade, nós somos reféns desses critérios que não são os nossos, que são para as universidades anglo-norte-americanas. Passo, então, a palavra ao professor Evandro para tecer comentários e também para parabenizar o recém-doutorado que a gente teve aqui também muito noticiado também sobre o tema de direito à educação. Eu, por óbvio, vou começar agradecendo a professora Pilar. Professora Pilar, o trabalho que a senhora faz na educação é de tamanha monta que nós que conhecemos a senhora, cada vez mais que eu estou com a senhora, que eu vejo a fala da senhora, a senhora consegue me surpreender. É sempre um prazer, é sempre uma construção realmente estar com a senhora. De maneira que eu agradeço em meu nome, em nome do Brasil, a vinda da senhora sempre ao nosso território, ao nosso país, à nossa nação. Porque, professora, falar de educação no Brasil, nós somos um país extremamente jovem, quando já em 1218 já se tinha educação em Salamanca, nós não existíamos, não havia Brasil. Colônia e o sistema colonial nunca foi propício a se falar de educação. Quando a senhora falava de educação comigo em Salamanca, eu pensava, quando que nós começamos, porque nós estamos falando de rankings, quando que nós começamos a falar de educação no Brasil? Porque, depois que nós tivemos a independência brasileira, a Constituição de 1824 nunca falou de educação no Brasil. Nós tínhamos a palavra instrução, tínhamos a palavra instrução, o que é muito mais apertado do que educação. Só se ousou falar em educação, professora Pilar, no Brasil em 1934. Eu estava procurando na minha dissertação, direito à educação na Constituição de 1824 é expresso em dois tópicos, de um artigo, 179, que diz a instrução primária, a instrução primária, só isso que dizia, é gratuita a todos os cidadãos, se dizia isso. Em uma Constituição inteira se diz que há instrução primária. E a vida foi muito, e o ser supremo, o plano superior, foi muito digno comigo, porque eu sou um homem que vim do meio militar, todos me fazem uma ligadura com a segurança pública, tive efetivamente na Secretaria de Segurança Pública, mas é incrível como eu consigo ser um homem plural. Eu agradeço isso ao ser supremo todo santo dia, porque eu tive toda uma formação que se poderia chamar dentro de um prisma de repressão, dentro da Secretaria de Segurança Pública, fiz a Escola Preparatória de Cadetes, fiz a Academia Militar das Agulhas Negras, mas eu tive duas situações pontualíssimas na minha vida. Uma, eu fui chefe de gabinete da Secretaria Estadual de Educação do Estado de São Paulo, e fui orientando da senhora em Salamanca, educação, e trabalhar não com repressão, trabalhar com inclusão, professora, é sensacional. Mas nós não somos de ranking, ou nós temos que falar de ranking. eu lembro, porque eu chamei a atenção nisso agora, eu cansei de receber deputados na educação, na Secretaria de Educação, eu falo assim, a educação pública no Brasil, quando eu era estudante, era maravilhosa. Nós escutávamos e nos calávamos. Primeiro, era maravilhosa, segundo, qual parâmetro? Segundo, qual ranking? Segundo, qual aferição? E depois, era uma educação não inclusiva, porque tinha barreira para entrar, você prestava vestibulinho, quer dizer, meia dúzia entrava e o resto ficava sem qualquer acesso à educação. Então, não se pode falar em ranking nesse momento. Eu estava relembrando aqui, professora, nós tivemos um avanço na década de 90. Perceba, professora, que em 1990, o que era obrigatório no Brasil era o ensino fundamental. Era o ensino fundamental. Ou seja, não era nem o básico, era menos que o básico, era o fundamental. Como falar de rankings se em 1990, agora já não estou, estou em 90, já em 1990, nós não tínhamos obrigatoriedade do ensino básico. E quando se implementou o nono ano, eu lembro que, era exatamente, eu estava na secretaria, era para puxar a criança de seis anos. e, por pressão econômica, nós colocamos o nono ano lá no fundo. Então, quer dizer, sem nenhum critério de ranqueamento, de qualidade de educação, muito pelo contrário, sucumbimos à pressão da educação privada no Brasil, que é muito grande e muito forte. Que é muito grande. Mas nós melhoramos, senhora, o Brasil tem melhorado muito e é importante que a senhora continue trabalhando, a senhora continue nos agraciando com a presença da senhora, porque o Brasil tem progredido a passos largos nessa seara. Em 90, nós criamos o SAEB, que é o sistema do ensino básico, o sistema de avaliação do ensino básico. E, veja, professora, eu não sou uma pessoa que me considero um grande especialista como a senhora, mas, quando eu me bacharelei, quando eu me bacharelei, eu me bacharelei na época de 90, não existia sequer qualquer sistema de avaliação no Brasil. eu sou bacharel de 90, porque o sistema de avaliação, os sinais, foi criado pela Lei 10.861, de 14 de abril de 2004. Ou seja, o primeiro sistema de avaliação brasileiro foi criado em 2004. Então, veja, como é que nós podemos estar falando de ranqueamento de universidades se o primeiro sistema de avaliação do ensino superior veio em 2004, nós estamos em 2018. mas nós temos andado a passos largos, professora. Hoje, realmente, nós temos, e eu tenho visto, até semana retrasada, eu pensava isso comigo, e está aqui vários outros colegas que são professores da Universidade de Mackenzie, o Bruno, e os professores reclamando que agora tem que preencher muita papelada. E o pessoal da antiga, da velha guarda, quando eu era professor aqui em 1315, não se tinha nada para preencher, não se... A gente dava aula. Sim, sim, se dava aula, mas não se verificava nada, não se sabia o que o professor estava fazendo. E hoje, professora, nós temos ainda um problema, a metodologia. Porque os sinais, pelo menos, ele tem uma metodologia que, óbvio, vou tomar liberdade de fazer uma leitura, criada pela lei 10.861, de 14 de abril de 2004, o Sistema Nacional de Avaliação de Educação Superior, sinais, é formado por três componentes principais. A avaliação das instituições, dos cursos e do desempenho dos estudantes. Percebam um problema aqui. As instituições, dos cursos e do desempenho dos estudantes, porque professor não gosta de ser avaliado. Avaliar professor é sempre uma discussão terrível e se contrapõe à autonomia, à liberdade de cátedra, ele sempre vai opor isso. E, óbvio, que eu aprendi com a senhora que há que se avaliar, tem que avaliar. Mas, na primeira versão, nós não ousamos a querer avaliar o professor direto, se começou pela borda. Se começou pela borda. E, hoje, professora, nós temos um problema ainda na esfera privada, porque eu tenho os sinais que traz esse sistema de avaliação e produz, portanto, um ranking para falar do Brasil. Nós temos rankings, por exemplo, da Folha de São Paulo, que, até hoje, eu não entendi bem o que tem lá dentro. Eu não entendi o que tem lá dentro e como é feito. Ninguém fala, ninguém sabe. Então, há um problema de alguns rankings privados que precisam de transparência e nós precisamos de gente, portanto, que venha analisar isso. Para não me alongar, professora, para não me alongar, professores, eu só queria deixar bem claro isso, o quanto é importante que a senhora continue nos visitando, que a senhora continue formando a escola da senhora aqui. Eu tenho muito orgulho de ser discípulo da senhora, que nós continuemos alargando a Cátedra Unesco, porque não faz, portanto, 15 anos que nós temos sistema de avaliação no Brasil. se nós começamos em 2004, se nós estamos em 2018, nós somos extremamente neófitos em avaliar quanto mais o ranking se produz. Então, nós temos este problema. A senhora trata deste problema já a longa data. Professora, para terminar, nós precisamos das luzes da senhora, nós precisamos das luzes de quem é mais antigo, porque, primeiro, como a senhora mesmo disse, nós temos uma amálgama em comum. O ranqueamento norte-americano não nos serve e quero só expor essa posição. Não só não nos servem, como eles são muito longe da gente. Nós precisamos realmente... O professor Cláudio Lembo tem, todos conhecem bem, tem falado reiteradamente que, ultimamente, nós temos nos preocupado muito com os Estados Unidos da América. Chegou até a fazer uma brincadeira no doutorado de doutor Bruno e diz reiteradamente que nós não nos preocupamos mais em analisar a história constitucional dos países latino-americanos, que são nossos vizinhos, os irmãos que nós temos, que têm muito mais coisas em comum conosco do que o norte-americano. Para terminar mesmo, professora, é necessário que a senhora continue do primeiro soltelar. Nós não temos 15 anos de avaliação no Brasil. O que dizer dos nossos rankings? Então, nós precisamos realmente aprofundar essa discussão, primeiro, e falando de Brasil, para que nós possamos constituir um ranking que tenha consistência. Para depois a gente poder ajudar a senhora num ranqueamento muito maior para fazer frente ao que está vindo de fora, especialmente imposto pelos Estados Unidos da América. Essa é a minha percepção, essa é a minha visão que eu tenho do quanto neófitos e de quanto a gente precisa de ajuda ainda aqui no Brasil nesse sentido. Muito obrigado, professora. O problema que has planteado, Evandro, é um problema também muito interessante. Estão vinculados, mas cada um é de forma independente, um e outro. Obrigado também por as palavras que me has dedicado, que o dizes desde a amistade e não são reales. Eu aprendi muito deles, dos doutorandos que eu tenho ali. Eu aprendi mais deles que eles quase que de mim. Então, muitas obrigada. O problema que planteas de avaliação, aunque é um tema que vai todo na justa medida, porque estamos falando todo de qualidade, é distinto ao dos rankings. Claro, não se pode entender um e sem o outro. Se você não tem um bom sistema de avaliação no seu país, isso já te diz que não estás no caminho para que as universidades podam estar aí situadas. Não é um problema que tenteis vosotros no Brasil. Daros conta que nós, a España e na Europa, até os anos 92, 94, 96, não começam estes procedimentos de avaliação. Ou seja, que tampouco nós temos avançado tanto no tempo. Nós temos uma agência de avaliação da qualidade, igual que tenéis vosotros, se avalúam os títulos, se avalúam as titulações, se faz um exame exante, de elas se faz um seguimento e se faz um exame SPOT para ver se funcionam bem ou não funcionam bem. Isto seria a base, na realidade, seria a base que tendrían que ter todos os países para poder competir, mas os rankings não se tem em conta. Mas se nós queremos ter universidades de qualidade, por suposto que temos que ter universidades que estén bem evaluadas e que tenham passado por procedimentos de evaluação. Neste caminho, eu sou evaluadora da Agencia Nacional Española e, nisto, tenho experiência e eu acho que cada vez as universidades españolas estão sendo mais estrictas, mas a sua agência também funciona muito bem. Eu acho que a sua agência de avaliação da qualidade funciona bem. Háias um comentário que dizias para entrar nas universidades como se há gente que se queda fora para entrar nas universidades. Bom, as universidades españolas e europeas, o caso é contrário, todo o mundo que quer estudiar entra sem nenhum problema. A mí, a primeira vez que vim a Brasil, me chamava a atenção que a Universidade de São Paulo eu veia na Universidade de São Paulo gente que se levia de um alto nível econômico. Então, eu não sabia, porque, claro, nas universidades públicas é ao revés, é gente que, a lo mejor, econômicamente, agora não, porque está muito bem valorada, então vai todo o mundo, mas as universidades públicas atendían a un sector ideológicamente, acorde con a universidade pública, pero a un sector de economía baixa. E eu venia aqui a Universidade de São Paulo e me chamava a atenção. Claro que aí sí que hai un problema, porque, claro, quem entra na Universidade de São Paulo, quem entraba, se segue igual o procedimento, que logo já pergunté, claro, entraban as clases privilegiadas. Por que? Claro, tu a unha persona de economía moi baixa, de classe media baixa, tu non podes pedir que o seu filho está nos Estados Unidos e controle un idioma que se le pide para entrar. Entón, bueno, hai, claro, hai un desequilibrio. Para iso están, ademais, as accións positivas, que moitos non están de acordo en elas, pero neste caso tendría que haver accións positivas para que se reservara un porcentaje alto para as minorías, que eu creo que existe, non? Si, existe, o 30%, e iso é importante. Entón, bueno, aí já se equilibra, pero o suposto é completamente do que sucede. Tambén hai universidades como a Universidade de Harvard que, grazas a unha acción positiva, o presidente Obama pudo entrar na Universidade de Harvard, en ese 9% que reservaban para os negros. Entón, eu sempre cuento o exemplo, que grazas a esa acción positiva hai gente que non. pero claro, as cousas teñen que cambiar porque as universidades públicas teñen que ofrecer un servicio público e neste caso si hai un sesgo, pero bueno, se já un 30% se reserva, pois já cambia. Pero, por moito que tú te flageles, como decimos en España, as universidades brasileñas son moi buenas universidades e a educación é boa. Si que é verdade que conviven outras moitas universidades que teñen moi poca calidad, pero as universidades de la gente que estamos aquí, a USP e a McKenzie son universidades de referencia. Eu sempre o pongo de exemplo cando vou por allí. Non tenéis que envidiar nada a as universidades europeas ni a as norteamericanas. Eu creo que tenéis unha alta calidad. Entón, non hai que flagelarse tanto. estáis ben, hai que ir trabajando, hai que ir por un buen camino e o que tú decías, pois sí, se as universidades están ben evaluadas, se os procedimientos de evaluación e as agencias siguen os estándares establecidos, pois aí está, aí é onde está a calidad. Non nos facen falta rankings. Se tú implantas unha unha boa titulación, desa boa titulación salen un número de egresados al que tú te has comprometido a sacar, pois nosotros cando evaluamos as universidades miramos que é o que se hizo cando se va a poner a titulación. Se a universidade se comprometió a tener o 90% de egresados en a primeira convocatoria, se o cumple, aí está. Entón, se esas universidades cumplen os estándares que habían fijado a hora de elaborar seus planes de estudio, seus universidades de calidad, non nos facen falta rankings. O que sucede é que o ranking, queramos ou non, para a persona que está en Dubai, para a persona que ten todo o dinero do mundo, eles van aos rankings, e ao padre que ten todo o dinero para aprovechar a educación do seu filho, vai ao ranking e dice, a universidade de Harvard, e já non ve máis. Entón, non podemos olvidarnos dos rankings, porque os miran e porque o ven. E é que, ademais, esa gente é económicamente forte e esa gente financia, encima, esa universidade, con lo cual, esas universidades sempre van á cima. Entón, o tema é moi amplio e para moitísimo debate, pero, vamos, o que tú hablabas de la evaluación, por supuesto, que se as universidades ten esos sistemas de evaluación e son buenas, pois son universidades que non hace falta que o ranking nos diga nada. A mí, por exemplo, como docente, me dá igual en que lugar este é a Universidade de São Paulo, porque eu sei que é unha universidade de calidad, non? Entón, se veo que non está en el lugar, digo, isto é injusto, porque a lo mejor conozco profesores de la Universidad de Harvard que non son tan buenos docentes como nos vende. Entón, seamos realistas, pero non podemos dejar de estar ahí, procurar aprender los procesos de los rankings, porque es importante por aquello que os decía. Obrigado. Bom, passo a palavra, então, ao professor Marcelo Mazote para as considerações. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui novamente nessa linda faculdade de Ribeirão Preto, tenho muito prazer de estar aqui com o Alessandro, professora Pilar, professor Evandro. Eu vou fazer algumas considerações sobre os rankings baseado um pouco na minha experiência como visiting scholar na Universidade de Indiana, embora eu já antecipo que eu concordo praticamente com toda a exposição da professora Pilar, que realmente foi muito precisa nos seus termos. Efetivamente, o americano, ele possui um espírito competitivo e estatístico que a nós, brasileiros, soa ou chega próximo a algo obsessivo, eu diria. O grau de competitividade e de desejo de tornar numérico todos os fatos da vida, da ciência, tornar tudo mensurável economicamente e estatisticamente. isso tem uma justificativa, como a própria professora Pilar disse, do discurso do professor de Harvard, na medida em que os americanos acreditam que competição é estimulante. A competição favorece o desenvolvimento das pesquisas e favorece o desenvolvimento dos acadêmicos. em parte isso tem fundamento. Eu estive na Universidade Indiana, estive em algumas conferências e eu acredito que alinhando essa ideia de competitividade à crítica que o professor Capano fez, eu acho que realmente o aspecto positivo dessa competitividade é a de que o professor não pode ficar parado. Infelizmente, nós sabemos de uma tradição acadêmica, não sei na Espanha, mas no Brasil nós tivemos durante muito tempo a tradição daquele acadêmico que se forma, inicia as suas aulas e em algum momento parece que ele para no tempo, ele deixa de se atualizar, ele parece que gravou as suas próprias aulas, repete-as ano a ano e isso se torna muito ruim para os seus alunos, para a instituição e se é razoável imaginar que antigamente as coisas eram diferentes e eram mesmo, o fato é que o mundo tem mudado muito rapidamente e não me cabe aqui fazer o juízo de se era melhor antigamente ou hoje, não vou fazer esse tipo de juízo, eu me lembro de um professor de Portugal que esteve na USP de São Paulo e ele estava reclamando porque antigamente tudo que ele mandava para a editora de Coimbra era publicado, mas hoje eles diziam não, você precisa respeitar os parâmetros, o assunto tem que estar em tal linha e ele estava, ele se sentia muito ofendido com isso, mas são novas gerações, são novos pensamentos e então esse é um aspecto que eu acho muito interessante, eu terminei meu doutorado há um ano e meio e já tivemos duas decisões do STF muito importantes nesse tempo sobre educação e religião, sobre a questão do corte da faixa etária e que numa universidade americana eu já deveria ter escrito algum artigo ou me aprofundado nesse tema para eu não ficar desatualizado. Então esse é o aspecto positivo, mas claro que isso também gera um aspecto negativo, que é justamente do excesso de valorização dos rankings, de uma maneira cultural até, que aqui eu acho que as próprias famílias e o mercado têm muita responsabilidade, porque realmente você apenas contratar empregados de uma determinada universidade ou os pais só se sentirem confortáveis com os filhos adentrando em determinada universidade, muitas vezes é algo cruel, é cruel com a criança, cruel com o jovem e também é ruim para a empresa, porque não necessariamente o melhor trabalhador ou a melhor mente está em Harvard, Stanford, Oxford, etc. Então eu acho que existe uma questão cultural e social muito grave até nesse aspecto, que isso precisa ser refletido, eu acho que não só dentro da universidade, mas também fora da universidade, todo mundo aqui prestou vestibular sabe o que é a pressão de você ingressar na USP ou no Mackenzie, a PUC também, todos nós sabemos disso e isso não necessariamente, todo mundo aqui teve colegas de sala, todo mundo aqui teve professores na universidade, que nós sabíamos que não refletiam a qualidade da instituição. Inclusive, essa questão da competitividade é tão acirrada que não é à toa que nos Estados Unidos existe uma enorme litigância acerca das cotas. As cotas ou a questão da raça como critério não é puramente uma questão de racismo nos Estados Unidos. Existe a questão de racismo, sem dúvida nenhuma, mas existe também uma questão de competitividade. O primeiro caso em que a Suprema Corte avaliou, o caso Bach, era na Universidade da Califórnia, uma universidade de medicina que era considerada a melhor do Estado, uma das melhores do país até hoje, ela tem 100 vagas por ano, tinha 100 vagas por ano. 16 eram consideradas cotas. Então, a briga aí não me parece que tenha sido em torno, quem moveu a ação foi o Bach, não foi uma briga em torno das pessoas serem afrodescendentes ou não, mas de ter uma vaga reservada ou não para outras pessoas. Tamanho o grau de competitividade que isso gera e acaba transbordando até para questões raciais, migratórias, porque também existe, acaba se gerando um grande preconceito até, por exemplo, contra asiáticos que entram nas universidades americanas e o próprio americano às vezes não entra nas universidades. Então, esse é um aspecto cultural que eu acho que precisa ser repensado. não, o que é isso? Aproveitar, saiu ontem uma representação da procuradoria contra a Harvard e relacionada exatamente à questão de um dos asiáticos. O interessante é que não é para questão de cota, é porque na seleção entre ideias democráticas e lá não há precisamente uma cota, mas é um termo de racismo da raça é um dos critérios de avaliação do ingresso. E o que Harvard que se indicou lá, que se constava lá, que por critérios estritamente meritocráticos, a participação dos asiáticos é muito grande. E Harvard estaria, a posição de que ele estaria rejeitando o ingresso dos asiáticos mesmo com índices melhores meritocráticos para incluir outras raças para que não houvesse uma predominância da raça asiática. E essa discussão é uma discussão que nos diretor não podia propriamente defender uma maioria mas sim uma questão de você promover a diversidade cultural a diversidade de raça e tal. Sim, sim, claro. hoje em dia nos Estados Unidos cada vez menos a nota nas provas nos testes cada vez menos é o fator mais importante. Quer dizer, então hoje você ter uma boa nota não quer dizer muita coisa porque eles fazem o que eles chamam de uma análise holística. Ver o passado da pessoa ver a origem a cor ver as doações ver se o sujeito joga bem futebol ou basquete enfim eles têm os critérios da universidade e eles são livres para usar esses critérios da maneira que eles querem. Mas veja só toda essa tensão social talvez não estivesse tão à tona se o mundo inteiro não achasse que Harvard é o melhor lugar do mundo. Harvard é um bom lugar ponto como muitos outros existem. Então essa obsessão pelos rankings e esse espírito competitivo me parece uma tentativa até das universidades jogarem luz as suas qualidades mas em um determinado momento essa luz ficou muito forte e começou a cegar as pessoas porque hoje é algo que não faz sentido e como bem colocou a professora Pilar como eu vou tem um tem um caso que é muito interessante que é na Europa Oxford e Cambridge todo ano tem uma tem uma briga uma discussão quem é melhor Oxford ou Cambridge Oxford ou Cambridge as duas são boas cada uma desenvolvendo o seu papel não faz sentido nós ficarmos discutindo aqui se o Instituto de Massachusetts é tão melhor assim como Cornell enfim tantas universidades boas nesse aspecto acho que o Brasil talvez esteja um pouco mais num caminho um pouco melhor quando a gente tem um ranking como nosso mais restrito quer dizer as notas do MEC de 1 a 5 e pelo amor de Deus eu não estou defendendo os critérios de avaliação do MEC eu só estou dizendo nós podemos dizer tal faculdade é boa assim como outras tantas e tal faculdade é mediana assim como tantas outras mas querer pontuar isso trazer para essas especificidades realmente eu acho que não faz sentido outra questão que a professora falou realmente é totalmente injusto a questão da língua inglesa ser a questão que pontua nesses rankings não existe absolutamente nenhuma razão para dizer que um trabalho escrito em inglês é melhor ou pior do que um trabalho escrito em alemão em francês espanhol enfim qualquer outra língua não é a língua que determina a qualidade do trabalho e tem um aspecto interessante aqui professora que não é apenas a vantagem das universidades publicarem na sua própria língua porque no limite nós poderíamos simplesmente não que seja fácil porque exige muitos recursos nós poderíamos simplesmente traduzir os nossos trabalhos mas não é só isso porque também os Estados Unidos tem a sua metodologia científica que é diferente da nossa e que também não quer dizer que é melhor ou pior então se você vai publicar um artigo numa revista em inglês numa revista americana você tem que seguir os padrões metodológicos estadunidenses que são diferentes dos nossos e isso em certo aspecto causa um fechamento intelectual se eu não fizer um trabalho no modelo que eles querem com enfim a proposição inicial a hipótese o estudo estatístico e a conclusão a partir do estudo estatístico com a hipótese inicial eu não vou ser publicado e nós sabemos que existem vários pontos várias questões que por exemplo não são resumíveis aos estudos estatísticos que eles adoram existem muitos estudos estatísticos americanos que não querem dizer muita coisa mas mesmo assim são feitos porque não é possível mensurar tudo e outra questão que influencia muito fora a língua e a metodologia é o famoso networking então alguém conhece o editor da revista de Harvard o professor é amigo do editor da revista de Harvard isso existe isso é o mundo real ele tem maiores chances de ser publicado na revista de Harvard determinada palestra ou determinada convenção é feita para aproximar uma determinada universidade de uma outra editora ou de uma outra publicação para que possa ter maiores publicações de professores da universidade porque tal revista pontua mais o networking existe nos Estados Unidos quando você vai publicar na Harvard Law Review não vamos imaginar aqui que existe um conselho de sábios avaliando as melhores publicações do mundo inteiro claro eles tem alguns parâmetros de qualidade mas não são diferentes de outras publicações porque você consegue publicar em Harvard porque o seu trabalho é bom e porque você também conhece gente de Harvard simples não existe segredo então networking nesse aspecto não valoriza em nada um trabalho acadêmico é um aspecto totalmente colateral se vai ser publicado na Stanford na Mississippi Law Review ou seja qualquer uma dessas não há essa isso não quer dizer absolutamente nada e por fim professora espero que eu tenha feito ajudado um pouco no debate aqui trazendo pouco que eu conheço do sistema americano eu me pergunto primeiro se isso quer dizer às vezes a gente vê o sistema norte-americano como uma imposição eu não tenho certeza se é uma imposição ou se foi algo que nós corremos atrás dele porque eu acho que os Estados Unidos tem o direito de fazer se auto mensurar da maneira que ele acha melhor se para eles americanos isso é muito importante essa é uma filosofia de vida deles eu não sei até que ponto nós deveríamos considerar isso como mais importante principalmente eu acho que aqui entra uma questão mercadológica que é fundamental que é a escapa das nossas mãos quer dizer você tem uma multinacional no Brasil na França e nos Estados Unidos você precisa contratar alguém como que essa multinacional vai saber se uma pessoa é boa ou não se você tiver um corpo de RH de recursos humanos bom ele vai saber se a pessoa é boa ou não mas a maioria não tem então olha lá o currículo vê a universidade vê um ranking e seleciona então eu acho que existe uma questão mercadológica e social que escapa um pouco das nossas mãos mas eu acho também que as instituições e aqui eu concordo com a professora eu acho que eventualmente as instituições deveriam criar com outras regras com as suas próprias a partir da sua filosofia a partir das suas experiências talvez criar um ranking europeu um ranking latino-americano se acharem que isso é importante dentro daquilo que a gente acredita que são os melhores parâmetros agora o Brasil eu tenho uma visão um pouco pouco entusiasmada porque eu acho que o Brasil não tem peso internacional suficiente para criar o seu próprio ranking e expor isso ao mundo talvez a gente tenha e eu esteja enganado mas eu acho que isso partindo da Europa talvez viesse com maior peso porque existe uma questão de geopolítica nisso tudo quais são os rankings que nós vamos considerar na hora de colocar nossos filhos nas universidades então um ranking europeu ao lado de um ranking americano e a partir disso o Brasil também se posicionando eu acho que é algo muito favorável eu acho que auxiliaria muito para o conhecimento mais conhecimento das universidades porque os pais precisam buscar alguma informação eles também não tem obrigação de estar dentro da academia como nós estamos que conhecemos nós sabemos como são feitas as salsichas eles não então nós precisamos dar aos pais mecanismos para conhecer as universidades é um desejo legítimo mas nós também não podemos nos curvar a esses rankings americanos que são critérios que lhes favorecem evidentemente foram criados para eles e por eles e enfim acho que eu acho que esse é um assunto muito importante muito interessante e acredito que essa seria uma iniciativa muito boa para melhorar o conhecimento das universidades e talvez desfazer um pouco esses mitos de que os grandes intelectuais só estão em Harvard em Oxford e que em outras universidades não se tem trabalho de qualidade tem muito trabalho de qualidade sendo feito em universidades que não estão nos primeiros postos do ranking é isso muito obrigado Obrigada 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 por a intervenção Coincido com tudo o que você disse e é uma boa reflexão Também eu tomo nota para incorporar alguns dos pontos que você disse Não tem que dar tanta importância também aos rankings talvez porque o que dizíamos o importante é que a nossa universidade cada uma de nossas universidades tenha uns parâmetros de qualidade acorde com o que impera isso já no âmbito acadêmico e sejam as universidades as que tenham a qualidade e se tem boa qualidade de nossas universidades nos sobrou todo até o que depois falamos aos rankings maiores em quanto a... falamos da avaliação dos professores é que há muitos professores que estão que estão ainda que estão anclados no passado cada vez menos que não querem ser evaluados porque a universidade tem que avançar e tem que ser innovadora e tem que ir avançando e isso se requere então tem que avançar ao professor nós evaluamos na nossa universidade cada dois anos os estudantes nos avançar e cada dois anos também nós nos sometemos a avançar com todos os trabalhos que temos feito e a mí isso aunque tenha muitos detractores porque ten nas universidades muitos detractores me parece que isso é importante é um passo importante para que haia qualidade em quanto ao professor que comentabas de Portugal eu acho que também as revistas tem que ter uma série de parâmetros porque até há pouco veíamos que se publicava qualquer artículo que se publicava qualquer livro e que era fácil então eu acho que sim que tem que estabelecer uns parâmetros de qualidade para as publicações porque senão isto está convidindo que cada um escreve o que quer e falta qualidade e é aí onde tem que estar a qualidade nas nossas universidades nos nossos departamentos e no nosso ámbito e com nossos estudiantes e de aí depois já falamos de mais questões e, bom, tu conoces a Universidade norte-americana e é o que dixas não quer dizer que são os melhores docentes senão são bons mas junto a esses bons há melhores concordamos que eles têm mais dinheiro sim o tema do dinheiro é muito importante porque, claro, tu podes traer o que queras os melhores e, em relação ao que dixas de publicar nas revistas norte-americanas é curioso nós temos tenido a experiência hemos escrito sobre um tema de qualidade nos laboratórios com os de medicina com os professores de medicina bom, temos estado un ano até que o artículo o temos podido colocar na melhor revista norte-americana de medicina um ano revisando porque, claro, nós tínhamos feito todo o estúdio de campo a estadística tínhamos tudo um dos professores falava perfectamente inglês e redactou bem o texto o tivemos que dar a um tradutor não um tradutor norte-americano especializado no área de medicina se o dimos a ele mandamos uns parámetros nos volvieron a escribir que necesitamos incorporar tal e tal un ano para poder publicar agora que pasa agora estamos outra vez intentando publicar outro artículo pero, bueno, já conhecemos a metodologia mas é tan distinta a nossa é tanto esforzo para publicar que é que non tem sentido e nós no âmbito social como somos os de direito é distinto pero, claro, no âmbito de medicina a eles exigen publicar para ser evaluados nesas revistas entón, non les queda outra e iso é injusto iso é super injusto porque eles poden escribir na sua própria lengua e con uns parámetros que había pero aquello ni conocemos os parámetros porque cada vez son unos nosotros cando preparamos o artículo o ajustamos nos costou un dineral o traductor norteamericano que sabía sobre iso o mandamos non o volvió bueno, dez veces temos tenido que estar modificando agora será máis fácil porque já hemos recopilado todo e já sabemos pero é é super é super difícil entón merece a pena tanto esforzo claro, para ellos sí porque ellos les evalúan por lo que publican en esas revistas nosotros quizá no pero eso merece entonces no sé ahí hay que hacer algo no tal dito por más que se hagas justamente sobre a cuestión do dinero por maiores esforzos que se tengan por mejor calidad que tenemos a funcionaria que están en un institución De fato, a questão financeira tem um peso muito grande no que diz respeito aos resultados que vão se ter nesses rankings, ainda que eventualmente a gente tenha todas as incongruências de parâmetros e tudo isso. E as universidades públicas, eu penso, têm um desafio ainda maior com relação a esse problema financeiro. Mencionando até aquele cantinho da Folha, que me deixou muito impressionado, é que eram das escolas ainda privadas e públicas. E as escolas, por isso, dividiram os dois rankings entre as privadas e as públicas. E a pontuação das últimas escolas privadas ainda era maior que o das primeiras escolas públicas. Então, é muito triste o cenário que nós temos aqui. E, de fato, eu não contei como competir com um aluno que saiu de uma escola pública, cuja qualidade de ensino, de fato, não é adequada para conseguir ingressar numa escola pública que tenha uma boa avaliação muito disso. E, nesse sentido, o que nós temos visto também? A importância das adaptações afirmativas, como a professora destacou, caso contrário, a gente não teria oportunidade nenhuma de ingresso de muitas pessoas que têm qualificação. E os estudos mostram que, depois de dada oportunidade, elas acompanham sem qualquer problema naquele limite que se tinha a respeito disso. Mas, paralelamente a isso, com relação ao que nós temos visto aqui das instituições privadas, algumas, nós temos as tradicionais, que são a USP, PUC e Mackenzie, Mackenzie já privada, mas algumas outras com uma força muito grande, como a GB, conseguiu no ranking subir. E, nesse ponto, a gente tem a questão financeira fazendo a diferença ali. E, nesse erro, eu queria só perguntar, pensar o que você pensa, de fato, a respeito disso. E, com relação ao que nós temos hoje, com o assunto que se diz dessa nova era digital, com toda essa questão tecnológica, isso também vai impactar o ensino, novos métodos e tecnologias que estão sendo entregadas. E, nesse ponto, de novo, nós vamos cair na questão financeira. Então, enfim, o que eu queria dar só a consideração mesmo de vocês a respeito disso, da tecnologia, da questão financeira e da tecnologia, de novo, com relação à questão da qualidade de vida. Como as instituições públicas vão ter que lidar com todos esses desafios que parecem só aumentam? Não, muito boa observação a que diz Talita. Claro, está mudando, a educação muda agora com as novas tecnologias. Então, tem que plantear tudo isso, porque vem ao mercado. A maioria das instituições agora vão ser ou metade presencial ou metade online, e vai mudar o marco. Mas eu acho que também se pode avaliar, se pode avaliar perfectamente essa docência. Talvez evalue melhor a docência online que a docência que damos presencial, porque aí é aberto e todos os evaluadores podem entrar para ver, mas sim, cambia um marco muito interessante. E a maneira de ter, además, estudantes é abrir. Nós, na Universidade de Salamanca, se queremos ter mais estudantes, tendremos que abrir a docência, totalmente a docência semipresencial e a docência totalmente online. Porque, senão, nos quedamos. Não sei se o Marcelo quer. Eu acho que essa questão do financiamento é muito importante, e envolve tanto aspectos acadêmicos como culturais e políticos. Para não colocar a questão do ônus financeiro nas costas alheias, eu vou falar de mim. Eu dispendi, eu tive um gasto nos Estados Unidos em seis meses como visiting scholar, que eu não deixei na USP em sete anos de mestrado e doutorado. Eu não acho que isso está correto. Por mais que eu seja favorável à escola pública, eu acho que existe muita gente nas escolas públicas que tem potencial, que tem capacidade para contribuir financeiramente com a universidade. E aqui entra uma discussão, que ela é muito delicada, porque é sempre aquela história do poema do Mayakovsky. que primeiro ele entrou, pisou no meu jardim, depois ele pisou nas flores, etc. Nós não precisamos ter um sistema como o norte-americano, porque são caríssimas as universidades, os financiamentos, e muito do dinheiro também, cá entre nós, são utilizados para construir estádio de futebol e patrocinar time de basquete, etc. Tem muito dinheiro para pesquisa, mas tem outra parte, que é infraestrutura, são os dormitórios dos estudantes que parecem hotéis cinco estrelas, que não são necessários. São gorduras, digamos assim, que podem ser queimadas. Eu acho que no Brasil existe possibilidade de a gente encontrar um meio termo. Alguns estudantes que têm capacidade econômica podem contribuir, mas também não com um valor tão... Mas também não precisa cobrar uma mensalidade da GV. Existe um meio termo para tudo. Agora eu entendo a preocupação dos brasileiros, porque toda vez que a gente abre uma porta para alguma cobrança, primeiro cobra um pouquinho, para depois ampliar. Então, é um debate difícil. Eu tenho essa minha posição. Agora o STF permitiu, no caso de especialização, que pode cobrar. Mas, em parte, o financiamento das universidades americanas promove um aumento na qualidade do ensino, sim, mas isso tem um limite. Outras questões... Outras questões... A partir de um ponto, isso é... Quer dizer, eu frequentava uma academia da faculdade indiana, que não é uma faculdade que está no topo da lista das melhores universidades, mas na cidade de São Paulo não existem piscinas olímpicas como as deles. Tanto é que o nadador olímpico brasileiro, ele saiu do Brasil e treinava nos Estados Unidos em uma universidade, porque a gente não tem nem piscina olímpica comparada de uma faculdade... Agora, não é a piscina olímpica que faz grandes pesquisadores. Então, aí entra outro aspecto. De qualquer maneira, eu acho que isso precisaria ser revisto, mas eu entendo as reticências de quem é contra qualquer forma de cobrança na universidade pública. Eu mantenho minha posição, mas também não vou aqui defendê-la com unhas e dentes, porque eu conheço o meu país. Na España, a universidade pública, as tasas que cobram os estudantes, não cobram nem o 15%, mas o resto está financiado pelas comunidades autónomas. Mas a mim parece um modelo bom, porque qualquer um pode entrar, não por o custo da matrícula. Para que vos façais ideia, matricularse na carreira de direito custa mil euros ao ano. Mil euros ao ano. Todo o ano. Isso, claro, não cubre o custo do estudante, cubre um 15%, o resto está financiado, mas todo o mundo tem acesso, aparte de que também há becas. Mas isto não te limita, econômicamente, que você quiser entrar a uma universidade. E, praticamente, as universidades públicas podem cubrir quase um 70% da demanda de estudantes. E as universidades públicas na España são as melhores. A Universidade de Barcelona, a Universidade de Salamanca, a Autónoma de Barcelona, a Complutense de Madrid, a Carlos III, são universidades públicas. Mas é uma taxa pequena, mas contribuiu ao gasto. não tem sentido que, eu acho que, aí sim que o tendeis, mas, claro, como disse Marcelo, há um medo de que depois isso se vá estendendo, mas não tem sentido que em uma universidade não se contribuja, ao menos também por responsabilidade do próprio estudante e das famílias, não é? O contribuir à educação. Eu acho que isso a ideia, aquele que se formou na faculdade, sua alma mata, de onde ele tirou, saiu o seu emprego, construiu uma carreira de sucesso, ele retribui financeiramente. E não é doação da maneira como nós, brasileiros, estamos acostumados. Eu não vou citar nomes, evidentemente, mas eu me lembro uma vez que o Mackenzie quis fazer uma árvore. Não sei se a árvore ainda está lá no Mackenzie, na biblioteca. Era uma árvore e, em parte dos galhos, tinha uns quadradinhos, como se fossem frutos, e cada uma daquelas plaquinhas tinha um valor de doação. Então, plaquinhas de 500 reais, plaquinhas de mil reais, e acho que o máximo era 5 mil reais. Eu conheço alguns ex-mackenzistas milionários. E eu tive o desprazer de ver esses Mackenzistas comprando a plaquinha mais barata. Eu não vou julgá-los por isso, porque é a cultura deles. Mas eu acho isso... Eu acho isso... Para mim, não é algo prazeroso de ser visto. Quando você vai nos Estados Unidos, você tem, às vezes, uma biblioteca inteira construída com dinheiro da doação de uma pessoa. Alguém que saiu daquela universidade e virou presidente de uma multinacional. Às vezes, a pessoa falece e deixa no testamento dela. 20 milhões de dólares vai para a universidade tal. E eles constroem o auditório. Nós não temos essa cultura. Eu acho que isso é muito bom. Eu acho que isso é muito favorável. Eu acho que isso cabe a nós. Isso não é uma questão de mudança de lei. Nós já tivemos alguns problemas na USP com relação a doações. Mas é porque teve a questão da vinculação com nomes. Muda um pouco o cenário. Mas eu acho que a questão das doações às universidades é uma cultura muito interessante e faz diferença. Eu me lembro que em Indiana eles faziam uma vez por ano um workshop de direito à educação. A professora disse custa 10 mil dólares para montar esse workshop. Todo ano é feito com doação. A universidade não tira um centavo. E se não tem alguma doação de gente externa, ela falou nós professores nos reunimos aqui um dá mil dólares outro dá 500 dólares mas a gente faz esse workshop só com dinheiro de doação. Claro que eles ganham bem também. Mas, enfim. Pilar, enhorabuena que é a Avenida Brasil e a esta Faculdade de Direito de Ribeirão Preto e que prosseguemos assim e me permita falar em português porque tem uma questionatosa. Eu queria só, eu tive que, infelizmente, ficar dando aula com uma atividade que a gente primordialmente tem que fazer na... Felizmente porque eu queria estar participando aqui e felizmente porque eu cumpri a minha tarefa. Mas eu pude pegar parte da exposição da professora Pilar perdia do queridíssimo Evandro amigo de tantos anos e assistiu já a questão do Marcelo, né? Do Mazotti que eu tive o prazer de participar na banca. Faz o quê? Uns dois anos, né? Um ano e meio, dois, que ele brilhantemente conseguiu seu doutorado. Então, enfim. Mas eu só queria, eu peguei o final dessa questão, acho que é importante a gente pontuar. Eu acho que nós, na Universidade Pública, o querido Alessandro Herato, que sabe disso, os presentes, os colegas todos, os colegas, maiormente a grande parte de professores. Nós estamos na Universidade Pública e a Universidade de São Paulo, talvez mais ainda hermeticamente fechada nesse debate, presos a um referencial que eu acho de 50, 60 anos atrás. Quer dizer, nós paramos num debate ideológico que está superado. O mundo mudou para o bem ou para o mal, mas mudou. Quem não acompanhar a mudança do mundo fica para trás. Então, isto entra numa série de coisas, como a utilização de tecnologias virtuais, o empoderamento dos alunos, sobretudo depois de maio de 68, mas na América Latina muito mais recentemente. Uma série de coisas. E o debate do financiamento, que é exatamente isso que eu queria falar num minutinho. Eu participei de uma gestão no cargo de secretário-geral, a função que hoje a Pilar está lá em Salamanca, do professor Grandino. E o professor Grandino tinha se notabilizado ao sair da faculdade de Direito a nossa co-irmã lá em São Paulo, foi declarado, os senhores sabem, talvez a Pilar não saiba disso, declarado persona non grata. Por atitudes que, na minha maneira de ver, longe estão disso. Basta dizer que figuras proeminentes da ditadura militar não foram, professores da faculdade que participaram ativais não foram declarados, nem estou dizendo que deviam também, mas não foram, e ele, por um ato de aceitar, ouvir da congregação, ouvir, quer dizer, não foi uma decisão onipessoal, mas sobrou para ele a pecha de conivir com o interesse privado na medida em que ele aceitou doações para a reestruturação de duas salas que estão lá até hoje funcionando, hoje já estão velhinhas as salas, o banheiro que, desculpem dizer, mas cheirava a um quilômetro de distância e a reestruturação da biblioteca e foi declarado persona non grata porque isto seria transigir com interesse privado. Então, eu não sei, infelizmente eu perdi, mas realmente a gente precisa mudar isto e eu tenho um pouco de dúvidas, eu acho que a contribuição sim, mas precisa tomar um pouco de cuidado, você citou o livro do Mayakovs que aquele poema é verdade, quer dizer, precisa tomar um pouco de cuidado aqui no Brasil, basta ver o que aconteceu com a CPMF e outras discussões assim, mas eu acho que nós podemos receber incentivos privados e isso não significa, eu fui a Rávada algumas vezes e tem um pavilhão da PepsiCo e não me consta que a PepsiCo tenha qualquer interesse defendido por ter doado um auditório, um auditório belíssimo. Então, isto a gente precisa talvez aprender com os tempos modernos as ideias não tem a ver com, nós podemos nos beneficiar da iniciativa privada que quer ganhar isenções com isso no imposto de renda ótimo, quer dizer, é a benemerência, mas também tem o interesse e por que nós não podemos aceitar? A USP precisa e nós temos uma resistência tremenda, eu vou parar com isso porque a palestra de vocês eu só queria dar uma contribuição, um debate que nós temos aqui na faculdade, na USP como um todo, é dos cursos, quer dizer, por que nós não podemos muitas vezes fazer cursos em que obviamente tem que ser pago para a faculdade a maior parte, para os departamentos, para as comissões, mas uma parcela pode ser reinvestida para os professores e sem tirar das obrigações. O colega Alessandro sabe disso, o debate que nós temos não só aqui, então, me parece que nós estamos um tanto presos num passado e que até a China é capitalista hoje, não é, Pilar? A China é um capitalismo diferente, mas é um capitalismo, então, desculpem, eu quis, quero parabenizar, mas eu queria só dar essa contribuição. Obrigado. É engraçado, eu estava aqui pensando, eu odeio a primeira pessoa, mas eu acho que eu sou, então, um cara maluco, porque eu tenho escutado essa discussão, professor, do financiamento e da problemática de cobrar alguma coisa na Universidade de São Paulo. Olha, eu sou formado pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, que é uma autarquia. eu sei as razões jurídicas do porquê eles permitem a cobrança lá, mas, quando eu entrei na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, e aí, pensando no que o senhor falou da Rosa de Hiroshima, e a coisa anda, eu lembro que realmente é uma faculdade pública, desculpa, público é público, e, pegando o que a Tarita falou, dentro da educação tem uma coisa que é maluca, porque nós tratamos assim, público e privado, mas se você colocar uma, não precisa ser uma lupa, não, se você colocar um olhar a voo de pássaro, você vê que aquilo que é público tem uma diferença abissal entre uma coisa e outra. Eu, já quando entrei e recalcitro, eu me formei na década de 90, já era pago a Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, que, reitero, é uma autarquia pública, portanto. Mas, na época, era uma coisinha pequenininha. Hoje, a Faculdade de Direito de São Bernardo, que não é PUC, mas se faz o funcional juntamente com a PUC, cobra o preço da PUC. E é uma faculdade pública. Quer dizer, então, essa história de que também o público não cobra é uma falácia tremenda. A Universidade de São Paulo é que não cobra, porque os alunos não deixam cobrar, é por isso. Porque todas as outras demais faculdades públicas que nós temos no Brasil em nível municipal, e, reitero, nós sabemos o motivo das decisões jurídicas que deixaram cobrar, mas, desculpa, para mim é público. E eu confesso que eu, quando era acadêmico, nunca briguei. Também porque não me pesava em nada no meu orçamento. Era uma coisa assim e devo ter feito muito mal, porque eu lembro que eu chegava na faculdade, putz, hoje é dia de pagar a faculdade. O sistema bancário de compensação não existia ainda, para você pensar que eu era muito incipiente ainda, e nós recolhíamos, nós pagávamos na tesouraria da faculdade. E eu lembro que era uma coisa assim, eu chegava na faculdade, poxa, hoje tem que pagar a porcaria da faculdade. Aí eu tinha um colega do lado que falava, empresta, que eu vou pagar, te devolvo amanhã. Era nesse nível. E nós deveríamos ser brigados, talvez naquela época, para não ter chegado em hoje no preço que está. Então, a gente precisa, pelo menos, dar uma olhada nesse sentido. Outra coisa, vem a Thalita falar, é essa discussão do ranking de público e privado. Também é outra falácia, se a gente for descer na catação empírica aqui. Porque eu lembro que eu, por exemplo, tenho um passado negro, também que eu nunca falei, eu vou acabar, que sempre me colocam como segurança pública e disse que já fui da educação, sou discípulo da professora Pilar e vou contar uma coisa que muito pouca gente sabe da minha vida. Eu tenho como provar porque eu não tenho a carteirinha. Eu fiz CFLESH. Comentei com o senhor uma vez. Eu vim da CFLESH, senhores. Eu fiz CFLESH. Por um simples motivo. Na época, começaram a implantar aquela situação de que quem fez o segundo grau inteiro em escola pública, então eu concorri com o pessoal da escola pública. Mas um absurdo tremendo, porque eu estava competindo com a pessoa que realmente, totalmente excluída de maneira efetiva do sistema e eu vim da escola de cadetes do Exército. Quer dizer, em que hoje embatem, inclusive, sem qualquer aferição, num candidato aí que está propondo militarizar toda a educação e aí estão dizendo que a educação custa quatro, cinco vezes mais. Claro, óbvio, eu morava lá na escola, comia na escola, a educação top tem. Então, também falar que... E não estou falando da mim, que a minha é uma peculiaridade dentro da peculiaridade. Mas está junto aí, então, a pessoa que está na franja da cidade de São Paulo, no índice de vulnerabilidade social tremendo, concorrendo com quem está na ITEC, na FATEC. Eu lembro quando eu recebi a Laura Laganá para conversar com ela e vinha com as demandas estratosféricas. E se recebi o coitado do diretor da escola pública de índice de vulnerabilidade social elevada, que ele não conseguia se expressar, quer dizer... Então, dentro do próprio público, a gente precisaria fazer uma visão, então, e fazer uma nova... Eu não digo nem releitura, porque não, tinha que ler o que está acontecendo no do público. Porque o privado tem a sua lógica. O público não tem um padrão. Não tem um padrão. Não tem um padrão. Então, quer dizer, vosso pai, doutor Bruno, veio, me parece, de uma escola, o irmão, também de uma escola que não tem tradição nenhuma. Só tem três governadores do Estado de São Paulo que estudaram na escola do teu irmão. Academia Militar do Barro Branco. E é pública. Me parece que não é privada aquela escola. Então, a gente tem que parar para dar uma olhada também que tem algumas falácias de público e privado. O privado, eu consigo ver uma amálgama um pouco mais coesa. O público, professora Pilar, nós precisaríamos no Brasil fazer, seria um estudo, o hercúleo, mas que a senhora ficaria estupefata se a senhora começasse a olhar para a educação pública brasileira. Nós temos coisas, assim, muito boas no público e, do outro lado, umas coisas absurdas. De maneira que não há como se falar hoje em dia, pela minha perspectiva, em público e privado. Nós temos um privado e um cenário totalmente multifacetado do que acontece no poder público. É uma coisa Brasil. Nós precisaríamos visitar essa situação. é só o que eu queria ver os colegas falando ou eu estava aqui conjecturando comigo mesmo. Muito obrigado. Muito obrigado. Antes de encerrarmos, porque, senão, a professora Mônica vai vir aqui me reprimir pelo horário. Mas, contando apenas só uma experiência que eu tive na Alemanha, exatamente sobre esse tema. Na verdade, são temas tão caros para a gente, como o professor Rubens disse, dentro da universidade pública, que a gente se debate aqui diariamente e temas tão importantes para a educação de uma forma geral. E, na Alemanha, que tem uma maciça maioria de universidades públicas, mais de 90% das universidades são públicas, e, tradicionalmente, nunca se cobrou. Tinha uma mínima taxa, uma taxa mínima mesmo. Então, o que se entende é que não se cobra. Mas teve uma grande discussão, exatamente no período que eu trabalhei lá, em 2005, de cobrança de taxas, das chamadas Studiengebühren, dessas taxas para se estudar. Depois de muita discussão, muito protesto dos estudantes e tudo mais, mas foram implantadas todas essas taxas lá por volta de 2006. Eram taxas perto de... variava para cada estado, mas perto de 500 euros, 600 euros por semestre. Nas negociações dos estudantes e das universidades, foram feitas regras extremamente rígidas de como essas verbas iam poder ser aplicadas, como poder ser utilizadas pelas universidades. E o mote era sempre que tinha que ser em benefício direto dos estudantes. Então, não podia pagar reforma de prédio, não podia contratar pessoal. Então, tinham que ser benefícios diretos dos estudantes. Porque se temia que essa verba, esse investimento que entrasse das taxas estudantis, fossem, aos poucos, o investimento do Estado diminuiria. Porque o Estado dizia que não podia continuar aquele ritmo de investimento. Bom, o que aconteceu? As universidades, depois de dois anos, não sabiam mais o que fazer com aquele dinheiro. Porque começou a entrar tanto dinheiro na universidade, mas de verbas que não podiam ser utilizadas. Então, se comprava... Não podia se comprar livros, por exemplo, monografias para pesquisa, e tinha que comprar só manuais. Eram problemas concretos mesmo. Outra realidade. Aí tinha que comprar máquina de digitalização. Ah, tudo bem, porque aí podia servir de benefício para estudante. Aí compraram-se um monte de máquina. Mas tinha uma hora que não dava mais o que se fazer. Resultado é que hoje não se cobra mais nada. Voltaram todas as universidades, voltaram a ter aquela taxa mínima. Mas o que mostra é um exemplo diferente das nossas realidades. E aí, essa mesa de debates mostra o quão rico rica essa discussão do contexto norte-americano, completamente diferente do nosso, completamente diferente do espanhol, do europeu, alemão, aqui a gente vê que... Então, é muito interessante mesmo e muito complexa essa discussão. claro. Te ouvindo falar, Alessandro, eu lembrei de uma coisa que você vê, no Brasil nós temos um problema de engessamento de orçamento, que impacta automaticamente na qualidade da escola. Vendo você falar, eu lembro, eu tive uma agrura e o Estado de São Paulo deu uma isenção em agosto de 2006 e o pessoal deu uma isenção de multas e tal e todo mundo correu e pagou. ou seja, fonte 1, fonte 1 do dinheiro público, lá em cima. Maravilha. A professora Pilar, isso foi em agosto, setembro, em outubro, o fimzinho de outubro, começo de novembro, na época, em 86, eu me lembro do número, depositaram no caixa da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo 300 milhões de reais. E eu tinha um mês e meio para empenhar sob pena de improbidade administrativa. Qual foi a ordem da Secretaria? Compra em computador. Nós não precisávamos daquilo. Percebe? Nós não precisávamos daquilo, mas teve que comprar. Teve que comprar. Quer dizer, então, também falar do... É uma quinta situação que a gente precisa falar do engessamento desse negócio. Vamos garantir qualidade pondo 30% de fonte 1 no... Porque dinheiro público não é tudo igual, todo mundo aqui sabe. Fonte 1 na educação. Isso, de vez em quando, nos dá um problema absurdo. Sem contar que a gente tinha dinheiro lá gasto para dar capacitação, que é o que o senhor está falando, e depois nós precisávamos colocar dinheiro não sei onde, a gente não tinha. Quer dizer, estava sobrando dinheiro, estava jogando dinheiro no lixo, e eu estava precisando fazer outra ação e não podia fazer porque não tem a porcaria do dinheiro. Então, tem muita coisa que a gente precisa trabalhar no Brasil mesmo, nessa linha de educação, que vai acabar tudo convergindo na qualidade. Na qualidade. é uma seara, assim, realmente infinita para a gente conversar. Exatamente. Infelizmente, a professora Mônica não vai deixar no momento, então, encerro formalmente aqui a nossa mesa de debates, agradecendo a todos os presentes, sabendo das dificuldades de São Paulo, de Salamanca, mas reafirmando, junto com o professor Rubens, que a Faculdade de Direito aqui tem portas abertas para a discussão desses temas, para que a gente possa oferecer soluções para problemas tão caros a todos nós. Agradeço especialmente aos componentes da banca, o professor Marcelo Mazotti, o professor Evandro Capano, e especialmente, obviamente, a professora Pilar, por essa visita, a primeira de muitas já prometidas à nossa faculdade. Muito obrigado. Muito obrigado a todos.